Olá pessoal, este é o segundo vídeo do canal Mastron Como eu subi na árvore de uma riobinha Investe no brain Maravilhá Parabéns Maravilha 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 Se схватa Maravilha Tem alguma sugestão, Logan? Para as crianças que estão em casa assistindo? É perigoso subir em árvore? Não. E quando é que elas tem que subir na árvore? Quando crescer. É? E tu cresceu já? Não. Por que tu tá subindo na árvore? Eu já sei. É? Quando souber. É bom quando tiver com o pai e a mãe por perto, né? Isso. Se o pai e a mãe deixar, tá bom? Como é que se despede? Tchau, galera. Tchau.